Está fechado. 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 ộtivamente. Sou apaixonado pelos eventos, presenciais. Adoro estar lá no meio do caldeirão, né? No meio daquela panela de pressão. Você arrepia. Você fica fora de controle. É muito gostoso. Estou morrendo de saudade. Vai voltar. Provavelmente para o segundo semestre. Mas vai voltar. Mas enquanto a gente não tem isso, a gente tem que trabalhar online. E, galera, online a gente tem o privilégio de poder trabalhar no mundo inteiro, colocar pessoas no mundo todo para participar. esse FSL tinha várias pessoas de fora do Brasil participando, o Kerbalife liberou, dava para participar também pessoas de fora, então a gente tem o privilégio de também poder ter essa alavancagem. E outro detalhe, galera, agora nos últimos 10 meses pós, quando mudou o nosso, entre aspas, negócio, a gente começou a trabalhar mais virtualmente, um reflexo positivo que teve no negócio de muitos de nós aqui foi que a gente começou a fazer negócio mais à distância, porque embora o nosso negócio sempre estava aberto para a gente trabalhar em outras cidades, outros estados e outros países, embora já estivesse desde o início, muitos de nós sempre trabalhou localmente, sabia que podia fazer negócio no mundo todo, mas fazia um trabalho local, e agora a gente tem o privilégio de poder também trabalhar fora. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para deixar claro que sim, a gente vai voltar para os eventos presenciais em breve, mas a gente tem que balancear e usar esse novo know-how que a gente desenvolveu nos últimos 10 meses e continuar fazendo o negócio espalhado. Quanto mais espalhado for o teu negócio, mais estruturado está o seu próximo PIN. O Fábio Fujihara me falou isso no comecinho do negócio, falou, Rodriguinho, você quer ser presidente? Eu era equipe mundial, e eu lembro que o Fábio me falou isso, ele falou, você quer ser presidente? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então você precisa ter negócio em cidades diferentes, porque é mais fácil você construir líderes quando você tem pessoas espalhadas em outras cidades, porque a pessoa tem a necessidade de desenvolver liderança para ela poder desenvolver o negócio dela, porque não está com você ali do lado. E o Fábio Fujihara me ensinou isso, eu era equipe mundial, e eu comecei a fazer negócio em cidades espalhadas, se eu estivesse em Prudente, que é onde eu estou agora, e não tivesse saído para fazer negócio, eu até hoje não tinha qualificado milionário, ou eu seria guete. Por que eu falo isso? Porque o meu volume de Prudente aqui, e as cidades bem pertinho, aqui, falo bem coladinho, 20, 30 quilômetros, que é Machado, Bernardes, Pirapó, tudo mais, pegar essas cidades, eu faço hoje 40 mil pontos, 50, ou seja, era guete. Entenderam? Então, vamos abrir a cabeça, vamos trabalhar espalhado, e vamos fazer esse negócio explodir, porque 2021 vai ser o nosso ano. E galera, sem mais delongas, sem tirar o tempo dele, estou vendo que ele já está aqui na sala, fora de controle, a gente bateu um papo ontem para alinhar um pouquinho o treinamento de hoje, e eu fiquei fora de controle, eu falei, Alê, continua falando, cara, estou animado, estou gostando desse treinamento. Tenho certeza que todo mundo aqui vai sair fora de controle, porque realmente é a história do Alê, e o treinamento de hoje, tenho certeza que vai ser sensacional e providencial para esse ponto de partida pós-FSL. Então, sem mais delongas, Alê, vou pedir para o Dani colocar você como confitrião, Dani Malva, se você puder colocar aqui o Alê como confitrião, e manda bala, Alê, é um prazer ter você aqui conosco, então o nosso palestrante VIP, membro da equipe de milionários, diretamente de onde, Alê? São Paulo? Santo André, Santo André. Santo André? Alê Medeiros, é com você, Alê, manda bala, fera. Muito obrigado. Ótimo dia. Ótimo dia. Ótimo dia, Rodriguinho. Em primeiro lugar, gratidão a Deus, e é uma honra estar aqui podendo compartilhar a história. Fiquei muito feliz ontem com o convite, porque aqui temos amigos, pessoas que admiramos, que aprendemos todos os dias, e realmente, essa sintonia, essa sinergia, a Herbalife, Mark Hills fala isso, o que em outro lugar as pessoas podem se ajudar e ajudar outras pessoas a serem mais saudáveis, a prosperar, mudar a vida, e esse é o grande, maior motivo nosso, a nossa missão. Então hoje, eu montei ontem à noite, fiz uma história diferente, é a primeira vez que eu vou contar a minha história dessa maneira, montei com muito carinho, então espero que todos vocês tirem o máximo de proveito e seja muito, muito, muito proveitoso a todos, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para começar, essa aqui. Rodrigo, caso você, a tela não entra, alguma coisa, você me dá um joinha que você que está aparecendo aqui para mim, tá? De início aqui, beleza? Tá perfeito, tá certinho. Só maximiza a tela. Aí, maravilha. Então, desenvolvemos esse negócio há seis anos, dia 22 de janeiro, agora, completamos exatos seis anos de negócio e tem realmente, verdadeiramente, os seis anos mais inacreditáveis da nossa história, da nossa vida, porque a Letícia antes era bancária, né? Seis, sete anos no Santander, já tinha alta renda, eu fui da indústria farmacêutica, fui propagandista, depois fui sócio, né? Uma pequena participação numa casa noturna, num bar, e nós estávamos aí, realmente, totalmente insatisfeitos com a nossa carreira, com a nossa jornada profissional, com os nossos resultados. E o que é interessante isso? Já falando um pouco no treinamento, né, Rodrigo? Aqui hoje a gente vai mesclar a história, porque eu não tenho convidados, todos somos da Herbalife, mas às vezes nós esquecemos de lembrar como era a nossa situação antes da Herbalife. Talvez, às vezes, num dia ou outro acontece uma coisa que não está no programado, não está naquele dia melhor, não é verdade? Não sei se já aconteceu com alguém aqui o dia que não saem as coisas como você gostaria e você esquece daquela situação como era antes, né? Então, está aqui a minha base maior, a minha família, meu pai, a minha mãe, meu irmão e a minha irmã. E dentro da Herbalife, gente, a gente já ouviu falar dos princípios, do equilíbrio, dos pilares básicos, de você estar próximo da família, do que verdadeiramente importa, mas foi dentro da Herbalife, foi dentro dos workshops como esse, como treinamento, workshop para os supervisores, foi dentro das extravaganzas com os palestrantes que você vai aprendendo quais são os pilares, o que são os pilares, qual a importância deles e principalmente quando você começa a colocar em prática essas coisas, as coisas começam a acontecer. Então, eu queria já começar aqui já falando diretamente nessa parte do conceito de autorresponsabilidade, por quê? Nessa foto anterior aqui da minha família, minha mãe era merendeira e meu pai encanador e a minha situação financeira familiar era muito limitada. Gente, eu gosto de explicar isso, por quê? Porque eu não tive sonho, eu falei há um tempo para o Rodrigo, eu não tive sonho nem de ter um carro na minha infância, porque eu não tinha dinheiro, eu andava duas horas a pé, às vezes cheguei a já andar três horas e meia para economizar quatro reais. Isso não é uma história assim de recrutamento, não é não, era a minha realidade, eu queria guardar dinheiro para fazer algumas coisas ou comprar tênis ou fazer alguma coisa e eu tinha que fazer isso. Só que a gente em algum momento tem que quebrar esse ciclo, se você hoje não sei qual é a situação financeira da sua família e às vezes a gente culpa a nossa, ah, meu irmão, meu cônjuge, a minha mãe, em alguns momentos a gente paralisa de fazer essas coisas pensando, culpando os outros, Responsabilizando as outras pessoas e a nossa história ela começa a mudar quando a gente assume esse protagonismo e aqui está esse conceito de autorresponsabilidade. Eu queria colocar essa frase aqui, na verdade é um texto mesclado que eu juntei algumas coisas, porque nós podemos modificar e criar o mundo que nos odeia, fazemos as escolhas certas ou não escolhas certas, mas as consequências nos fazem autores ou vítimas da nossa história. Então, no momento que você decide mudar a sua jornada, no momento que você decide ajustar os seus hábitos de trabalho, conectar com os líderes, eu vou falar muito disso, os seus modelos, os seus referenciais, acreditar a fé, crer naquilo que você não vê, você alimentar isso tudo, desenvolver essas habilidades, é a hora que o seu negócio vai começar a fluir, pelo menos foi quando o meu negócio começou a fluir. E aqui eu não tenho, vou colocar verdades absolutas, não é essa a minha pretensão, mas eu vou contar muito no meu coração os momentos que, muitas vezes, eu falava que eu queria, eu precisava de novos resultados, eu queria que as coisas mudassem, dizia isso, eu assistia os treinamentos, mas eu não, no fundo, no fundo, no fundo, eu não acreditava e não colocava em prática. No fundo, no fundo, muitas vezes, eu via a minha falta de consistência com as coisas, eu tinha muita iniciativa e zero acabativa. Eu começava uma coisa, parava, eu começava a querer ler um livro, parava, eu queria fazer um treinamento, eu parava, eu queria começar uma rotina nova, isso antes da Herbalife, e até o meu sócio, uma vez, meu antigo sócio, ele falou, Alê, quando eu entrei na Herbalife, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, cara, você tem boa energia, você tem garra, você tem pegada, eu não sei se você tá aqui, tá me ouvindo, tá pensando assim, pô cara, eu também tenho, eu também tenho desejo, sou um cara do bem, eu só faço as coisas certas, só que ele falou, cara, quando você tiver consistência naquilo que você faz, você vai ter êxito, porque normalmente você começa as coisas e para no meio do caminho e não dá tempo de você colher os frutos. então isso aqui é uma coisa que já pra nós aqui na Herbalife é muito claro, eu lembro que nos primeiros nossos três anos, nós chegamos a milionários em três anos, e as pessoas perguntavam, mas o que vocês estão fazendo de novo? Nós fazíamos a mesma coisa, na época eram só os espaços e os desafios, só o espaço e desafio, o tempo todo, a mesma coisa, três anos consecutivos, nós falamos só dos desafios e do espaço, só isso, meu espaço, outra coisa, nunca foi um espaço bombado, nunca foi bombado, Rodrigo, eu sei que tem pessoas aqui no grupo que são feras, que são mestres na arte, eu não, o nosso espaço era de 25 a 35 pessoas ali e estourando, estourando, sabe aquele dia que chamamos todo mundo da família, batia com 42, então eu não era o cara assim, mas todo dia nós estávamos lá e todo dia fazendo trabalho tinha que ser feito, então você pode mudar seu futuro, você pode mudar sua realidade, mas acredita, acredita e faz todos os dias, Mark Hill já falava isso, e essa foto é a minha foto da história, da minha jornada, eu tinha medo, medo do julgamento, medo do que as pessoas iam achar, medo de frustração, medo de falhar, medo de ser ridicularizado, a crença, a origem, eu sofri muito preconceito na escola, na época não tinha esse negócio de bullying, tudo agora não pode, a rede social, tudo, mas na época, muitas vezes, eu falo isso nas nossas apresentações, eu era muito, muito tímido, e eu não sabia uma luz, um caminho para mudar aquela realidade, eu tinha até vergonha de falar sobre isso, eu tinha medo de falar dos meus medos, do que eu precisava melhorar, não me achava um merecedor, um competente, não tinha um caminho, um caminho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, como eu tenho que me comportar, que modelo que eu tenho que pensar, isso não estava claro na minha cabeça, então assim, eu quero colocar isso para o nosso dia a dia, que é a mesma coisa, aqui nós temos os melhores líderes, e vocês estão nos melhores, você está no melhor momento, no melhor sistema, você está com a sua linha ascendente, o Rodriguinho é um cara que eu admiro muito, 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 sempre fiz coisas para estar perto dos líderes, me qualificar para as coisas, eu lembro num cruzeiro, que eu encontrei ele, nós éramos Guedes, equipes mundiais, Guedes, eu acho assim, novinhos, no primeiro ano, e ele parou, e falou, está variando, cheque, senta e trava lá, senta e trava lá, e eu ali, ganhando cinco, três mil reais, olhando com o coração, falando, senta e pouco, ele fala com essa, com essa naturalidade, assim, que a minha cabeça nem, sabe, olha já a crença limitante, eu não me acreditava, merecedor de passar uns vinte, trinta, quarenta mil reais, e olhava aquilo, falando, meu Deus, mas aquilo já me inspirava, então, uma das dicas aí, que eu já posso falar, qualifica-se, tudo que é balaço, agora tem as promoções anuais, mesmo que você ainda não esteja, acreditando piamente que você vai conseguir, coloca as metas, faz a tarefa de fracionar, ontem o Pedro Cardoso falou muito bem, fraciona seu volume, mensalmente, semanalmente, diariamente, começa a fazer, coloca as fotos no seu celular, na sua casa, primeiro faz a base, e você pode se sentir, vai se sentir muito orgulhoso, se você estiver ali fazendo as bases, porque daí sim, você vai colher o resultado final, de tudo aquilo que você veio fazendo, não só pensa no resultado final, não só em viagem, não só e aí não acredita, não, começa a fazer as outras coisas, porque mesmo se você não estiver acreditando, mesmo se ainda você não estiver se sentindo seguro, eu tenho certeza que vão fluir bons efeitos, e coisas boas vão acontecer para você, ok? Então, o medo de falhar, ele paralisa, o medo de fracassar, e aqui, meus amigos, essa parte sobre a importância da consistência e da disciplina, hoje mesmo, ontem eu fui dormir um pouquinho mais tarde, a gente estava arrumando aqui as telas, colocando algumas coisas sobre a consistência e a disciplina, e a gente, eu entendi que a atividade, na minha experiência, a atividade física, ela me desperta coisas boas, ela me dá energia, ela me deixa criativo, ela evita meus mal-estares, ela sabe assim, mexe comigo, eu estou na pilha aqui, eu já fui para a academia, eu e a Leia já treinamos, já tomei meu chá, meu cheiro, então você imagina, eu estou pulsando assim, então, eu não sei se você já ajustou a sua rotina matinal, do jeito que tem que ser, se você pensou, vai, você lê a Bíblia pela manhã, eu escutei muito isso, não estou falando de religião, mas provérbios é o livro dos livros, buscando sabedoria, e eu queria ajustar a minha cabeça, eu queria ajustar meus resultados, e para isso, eu tinha que ajustar o conhecimento que tinha dentro dele, então, essa rotina, você tem que priorizar, você tem que achar importante, mais importante, qual que é a primeira reunião do dia? A primeira reunião do dia, é a que você faz com você mesmo, trata-se como o Mark Hughes da sua organização, trata-se como o Cristiano Ronaldo da sua organização, trata-se como o líder que você admira, que você quer se tornar, e marca essa primeira reunião com você, nos primeiros minutos do seu dia, porque isso fez toda a diferença para nós, ok? Então, assim, não se trata de fazer mil coisas, meia dúzia de vezes, começar uma coisa e fazer outra, começar uma coisa, saímos lá de ontem do evento, e você, de repente, está tudo dando certo, sua estrutura, e você começa a querer mudar, e aí o resultado não é bom, e aí muda, não, 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 é fazer mil coisas, mil coisas, perdão, mil vezes, meia dúzia de coisas, mil vezes, meia dúzia de coisas, e você vai ver que aquilo te dá, vai criar habilidade, vai criar autoridade, vai te desenvolver, vai fazer coisas incríveis, foi isso que nós começamos a fazer, e a procrastinação, gente, resolve, eu coloquei aqui até aqui em parênteses, resolve, já tira da frente, se você tem alguém para mandar mensagem agora, se você tem alguma atitude que você tem que fazer, postagem, ligação, se você já está pensando no seu volume, dar um retorno para um cliente, falar, apresentar um negócio para algum consultor, mandar entregar algum produto, fazer algum cadastro, sabe essas coisas do dia a dia, que às vezes elas vão nos acumulando, você ia começar o livro, ia acordar, ia colocar o relógio para despertar, cara, faz isso, tira da frente, isso aumenta seu poder pessoal, isso alivia sua cabeça, baixa a ansiedade, faz essas próximas 24 horas aqui, as melhores 24 horas da sua vida, o dia de hoje, faz dia de hoje as melhores 24 horas da sua vida, que eu tenho certeza, você vai fechar o dia, e aqui eu falei da acabativa, é um elemento de sucesso, ela traz excelência nas suas atividades diárias, então quando eu penso na minha acabativa, eu começava a ler 3, 4 livros, eu lia uma página de uma página de outra, depois eu já ia no treinamento, eu assistia alguém falando do outro, já comprava o outro e não fazia nada disso, então não adianta eu estar muito empolgado, sair daqui fora de controle e falar, meu, saí ontem do final de semana de endereço, animado, animado, mas tá, mas para onde eu vou e quais são os meus números, quais são a minha rotina, quais são as minhas rotinas de trabalho para os próximos 90 dias, então isso vai fazer toda a diferença, aqui era da indústria farmacêutica, comecei a ver as pessoas com quem eu me rodeava, o chefe do meu chefe, aqui o bar que eu fiz sócio Santo André, e aí eu já vou falar uma coisa sobre associação, de quem você se rodeia, e perspectiva de futuro, por quê? Porque muitas vezes, até mesmo dentro da Herbalife, a gente pode estar se associando com pessoas, que estão no momento, é momento, a gente tem que respeitar, você tem que ser paciente com isso, mas ela está no momento mais negativo, ela está no momento de frustração, às vezes ela está no momento de imaturidade emocional, não por um desejo, mas por falta de desenvolvimento, entende? Sabe? Aquele tijolinho que falta, faz a pessoa emocionalmente ser muito volátil, um dia animado, um dia desanimado, um dia querendo qualificar, um dia já mais preocupada com isso, um dia eu quero dominar o mundo, virar presidente, no outro dia eu falo, não sei se esse negócio é para mim, e se você fica muito próximo das pessoas, pode perceber, de longe eu falo isso, você vai ganhar aproximadamente o que as pessoas que mais te rodeiam ganham, vai viajar para os mesmos lugares, vai ir aos mesmos lugares, e isso aqui era o que eu via na minha rotina, e hoje dentro da Herbalife, graças a Deus, quando você se qualifica, quando você busca estar perto das pessoas que viajam para lugares diferentes, andam com carros diferentes, tem resultados físicos diferentes, resultados emocionais, financeiros, resultados profissionais diferentes, e isso faz com que você realmente atraia coisas boas. Falando de resultado de produto, onde você está não é onde você precisa ficar, olha lá a nossa fotinho, seis anos atrás, olha a Lê como estava, e olha eu aí, a pancada que era, parecendo uma combi batida, e aí, ontem eu vi muito no treinamento, e a gente fica muito feliz de saber que nós estamos em um caminho, em um caminho muito ajustado, ajustado com o que o nosso convidado Vipo falou, porque você puxar a corda, eu não imaginava que tantas pessoas do nosso time, elas estariam lá treinando todos os dias, buscando os melhores resultados, e querendo entrar no desafio do Herba Coach, e promovendo as redes sociais, e postando e fazendo, mas naquele momento que eu acreditei, comecei a buscar a minha melhor versão, buscar a nossa, como casal, a gente buscar isso, entregar o melhor, você pode ser uma pessoa que está vivendo por hoje, ou ser contributiva, então não tenta ser perfeito, mas tenta contribuir verdadeiramente com os seus clientes, com os seus consultores, e com o seu time, o que é contribuir? Você dá um bom exemplo, para que ele possa ter um bom referencial, e não pensa só se você não está afim, se você está se sentindo bem ou não está, se hoje é um dia bom, se você não gosta de fazer as coisas, se você não trata isso como, ontem foi falado, o tempo todo no treinamento, que nos primeiros momentos, que você cria algo novo, Vinícius e Pedro, todos os nossos convidados, é o resultado pessoal, então esse é o resultado pessoal, e às vezes, está aqui, as pessoas vão rir dos seus sonhos, mas só até eles se tornarem realidade, eu gostei dessa imagem aqui, porque, olha esse carro aqui, só a carcaça, talvez alguém que visse ele lá no meio do mato, com essa carcaça, começar a falar, nossa, olha o que esse cara está fazendo, que perda de tempo, para que isso, e muitas vezes a gente se depara com essas situações, mas aqui, até só os sonhos se tornarem realidade, até as coisas, elas se concretizarem, e aqui eu gosto muito, porque, olha o Alexandre de óculos, lá, tímido, inseguro, não conversava com as pessoas, não pensava em, imagina, nem ter passaporte, muito menos em ter um carro, e uma infância limitada, mas dentro de mim, o sonho já brotava, dentro lá, o sonho já acontecia, então, se você pôs no evento, está aí, falando com você, sem você respirar, se isso mexe, se sua perna vibra, se você se emociona, se você fala, cara, um dia eu vou mudar a minha realidade, protege seu sonho, protege ele, porque outras pessoas não vão conseguir, vão desistir no meio do processo, e vão falar que você também não consegue, entende isso, que é muito importante, outras pessoas vão paralisar, outras pessoas vão desistir delas, desistir por outros motivos, a gente, as pessoas não marcam, psicólogo e desistem, marcam dentista e desistem, as pessoas abrem um cabeleireiro e desistem, então, não tem nada a ver com você, só se blinda, se protege e conecta com quem está crescendo, se conecta com quem está avançando, isso vai fazer toda a diferença, porque na hora que os resultados vêm, aí é onde as pessoas mandam palminhas, aí é onde as pessoas admiram, mandam recados, e mesmo assim, e mesmo assim, meus amigos, tem pessoas que vão falar, ah, foi sorte, para você é mais fácil, para você tudo já é diferente, mas para você, você gosta dessas coisas, não, não gostava nada, não, eu entendi que era importante fazer, comecei a buscar isso, com todo o meu coração, com toda a minha energia, buscar essa mudança na minha vida, eu não treino para ter um único gominho, eu não treino para isso, eu treino para mudar de vida, então, isso é uma coisa muito importante, se não deu certo, Mark Hill já falava, basta você fazer o melhor que puder, porque amanhã de manhã, quando você acordar, você tenta fazer um pouquinho melhor, e no dia seguinte, você faz um pouquinho melhor, do que no dia anterior, e isso é uma máxima, isso é uma coisa que me atrai muito, porque realmente, foi o caminho que eu vejo, que é muito claro, eu lembro da minha primeira apresentação, como equipe mundial, jamais eu imaginava aqui, falar com uma extravaganza, ou ser dito de um STS, ou falar de outras coisas, eu lembro da minha primeira apresentação, e foi horrível, eu gaguejava, eu tremei, eu transpirei, e era só, só abertura, sabe, eu ia falar só, sejam todos bem-vindos a todos, sejam todos bem-vindas, e agora, com o online, você consegue se desenvolver, você consegue, eu lembro do que eu pesquisei lá, como palestrar em público, como, agora, como palestrar na internet, quais são os termos, qual a postura, para você ter absorção dentro de um zoom, é câmera aberta, é sentado, papel e caneta, por que você anota, falar mais rápido, falar com exemplos, contar histórias, as nossas histórias, a gente conecta com histórias, contando uma história, eu lembro de quando, um dia, eu estava em uma apresentação, e eu falava muito rápido, eu ainda falo, se eu estiver falando muito rápido, tá bom aí gente, manda um umzinho aí, fala tá rápido, não, não, escreve não, tá rápido, porque eu tenho os pensamentos muito acelerados, e aí um dia, eu entrei num evento, e um tabulador, obrigado Luana, obrigado Gabriel, aí, ele falou assim, termina uma frase, termina um pensamento, e dá uma respirada, ele falou, olha os líderes como fazem, eles vão lá, falam, isso serve para o cliente, serve para um áudio, fala numa ligação, então, nós pudemos buscar a nossa melhor versão, porque no momento que você para de querer agradar todo mundo, e busca a sua melhor versão, é a hora que as coisas começam a acontecer para você, essa respirada que eu aprendi dentro de uma sala de workshop, essa pausa, esse desacelero, oxigenar a mente, não é meu, eu aprendi dentro de um, com líderes mais experientes, e aí, olha que interessante, eu fiz um pouquinho melhor, depois um pouquinho melhor, depois muita coisa começou a acontecer, se hoje, as coisas, não estão acontecendo, sua situação temporária, não define quem você é, mas as suas atitudes sim, as suas atitudes sim, não adianta, tem um filme, tem um filme, lembra do Batman, eu lembro desse filme muito, que o Batman, ele está lá, e aí ele namora, tem uma repórter lá, que ele namora, advogada, e ele está dentro da fonte do hotel, não lembro direito qual que é a versão, mas é só essa historinha, que ele fala assim, que ele estava dentro do hotel, e aí as modelos pulam no chafariz, e ele vai lá e mergulha junto, e aí essa menina que ele gosta, passa por ele, e ele lá, e ele comprou o hotel, com elas na ponte, um jantar, e ele é um cara, um milionário excêntrico e tal, e aí ela para para ele e fala, o que é isso que você está fazendo, ele fala, não tem a ver com o que eu estou fazendo, tem a ver com o que está dentro do meu coração, o que está dentro de mim, e aí ela falou, mas o que está dentro de você, ninguém consegue enxergar, mas as suas atitudes sim, então, se você hoje, pensa em impactar as pessoas fora, a sua comunidade, os seus clientes, os seus resultados, como você se comportou no dia de ontem, você já comprou o seu convite da extravaganza, não é o que eu falo, eu comprei o meu convite da extravaganza na hora, eu pensei assim, eu falei, independente de eu, eu tenho que ser o primeiro do meu grupo, eu quero ser o primeiro, porque os novos consultores, as novas pessoas, todo mundo vai olhar, e aí eu, no dia, no evento, na hora que eu lançou o QR Code, eu já fui lá e comprei o meu convite da extravaganza, porque para eu levar 10, eu levar 50, eu levar 500, como o Pedro falou, o primeiro a fazer isso sou eu, é prioridade máxima, e se eu estiver mesmo com poucas coisas lá, financeiramente, na hora, é isso aí, vai extravaganza, bora Thaís, bora Dani, estamos juntos, é isso, por quê? Porque a nossa, você tem atitude antes do PIN, é igual formação, sabe assim, quando o cara vai formar engenheiro, e aí, olha o nosso engenheiro aí, olha o nosso médico aí, olha o nosso médico, ele está estudando ainda, olha o nosso advogado aqui, olha o nosso presidente, olha o nosso guete, olha o nosso milionário, as atitudes vêm antes do PIN, então isso faz toda a diferença, e aqui, as reflexões que eu falei, umas reflexões de coisas que mudaram radicalmente a nossa jornada, radicalmente, são pequenas reflexões aqui, modelagem, quem que você está copiando ou pedindo conselhos, todos os dias eu comecei a não pensar nisso, porque naquela época, gente, imagina assim, quando você não tem sonho de carro, e você não tem dinheiro, e a maioria das pessoas que te rodeiam, não tem dinheiro, e quando alguém fala, pô, mas eu não conheço ninguém assim, com quem que eu vou me associar? É a hora que às vezes você se sente muito sozinho, eu vou falar isso por mim, até me emociona, porque eu me dediquei muito nos livros, 2015, eu acho que eu li, eu não lia nada, e de repente eu comecei a entender, que se eu mudasse a minha mentalidade, eu ia mudar tudo, e aí eu comecei a buscar nos livros, nos livros, tanto que eu comecei a correr, porque era o tempo que eu ficava sozinho, colocava um foninho, e ficava ouvindo, 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 então, alguém já escreveu o que você quer aprender, alguém que já gravou um vídeo no YouTube gratuito, alguém já colocou, e você não está sozinho nessa jornada, mas você vai precisar modelar essas pessoas, se você não tem alguém próximo de você, que faz, que é o resultado, que você admira, se conecta com os livros, se conecta com os seus mentores, se conecta com a sua linha ascendente, com a upline, quem tem o pin acima do seu, que já conquistou o que você deseja, para você avançar, você não pode pedir conselho, para quem não está fazendo nada, não é a questão de afinidade, fala assim, aquele meu amigo, ele me entende, sabe, o meu amigo, ele me entende, às vezes, não, mas não é a questão se ele te entende, a questão se ele tem os resultados, que às vezes ele vai querer te proteger, te acolher, te abraçar, e ele é uma pessoa querida, mas ele não vai te dar a orientação necessária, para você avançar, para você crescer, para você realmente alcançar os seus objetivos, e as teorias são ótimas, mas as atitudes e os resultados falam por si só, não tem jeito, né, assim, hoje eu quero inspirar o meu grupo, eu tenho que fazer 10 mil pontos por mês, eu tenho que qualificar até a metade do ano, para a viagem internacional, eu tenho que puxar essa corda, porque invariavelmente, eu vi ontem o Pedro falando, do Jonathan Rodrigues, ele fez 14 mil pontos de volume pessoal, então assim, como é que está a minha atitude, em relação ao meu volume, eu estou tentando fazer, gente, teve dias, nós conseguimos no ano passado, eu vou contar isso aqui, um pouco mais para frente, fizemos 78 mil pontos de volume, no ano passado, foi o maior volume pessoal, da nossa história, desses 6 anos de Arbalac, maior volume, 78 mil pontos de volume, e a gente, realmente, eu não estava focado em fazer o maior volume no ano, eu estava focado em fazer o melhor volume no dia, começamos primeiro cadastrando os clientes prêmios, depois tentando ativá-los, e aí depois tentando fazer 150 pontos, depois 200 pontos, teve dias que fizemos 500 pontos no dia, no dia, e é interessante que, por que não fizemos isso nos outros anos? Eu não sei, Rodriguinho, eu não sei, eu não sei, eu estava de férias, não sei, estava pensando na vida, olhando a vida passar, mas é interessante que agora, esse ano, as métricas já são outras, subimos um pouco a régua, vamos puxar essa corda, e sabemos que, fora o poder pessoal, eu mostrava o meu cheque de diferença de atacado para o grupo, começou com 800 reais, depois, só a diferença de atacado, 1.200 reais, 1.800 reais, depois 2.000, 3.000, só a diferença de atacado chegou a 5.500 reais, e aí você começa a recrutar as pessoas, não é pelo plano de marketing gigantesco, é só falando, ó, 5.000 aqui, só com as vendas minhas, de diferença de atacado, de dentro de casa, talvez você não faça 5, mas se fizer 2, ou 2,5, se fizer 1.500, se fizer 800 reais a mais, qual que é o impacto que vai ter, e a pessoa já começa a se ir, então, enfim, os resultados puxam a corda, as pessoas com quem mais convivem, o que elas gostam de falar, e o que elas estimulam você a falar, o que elas te influenciam a fazer, ler, assistir e ouvir, isso é muito importante, né, eu quero mudar meu referencial, eu quero mudar o patamar, eu tenho que prestar muita atenção nisso, com frequência, você revisa os seus bons hábitos de trabalho, quais são as áreas que são necessárias, para se desenvolver espiritual, emocional e física, essas coisas, começaram a ajustar os bons hábitos de trabalho, o que é um bom hábito de trabalho, eu já estava conectado, eu tomei meu chá, eu acordei 30 minutos antes, 20 minutos antes, é um bom hábito de trabalho, eu tenho minha lista de tarefas, quais são as promoções que estão vigentes aqui, eu tenho um planejamento, e aí eu vou falar do hábito de trabalho, vou dar um exemplo aqui, mais para frente um pouquinho, mas, vamos voltar aqui, que eu quero falar uma coisa, tem um exemplo de uma pessoa, que vai para uma entrevista, e aquela pessoa que vai para a entrevista, como que ela vai? Alguém já fez a entrevista de emprego, pela primeira vez? A pessoa, ela lê sobre a empresa, ela lê, não, tem pessoas aqui que já, empreendedoras, já nasceram com o prumo certo, eu passei por 13 empresas, 13, telemarketing, seguro de carro, banco, eletroeletrônico, venda de um monte de coisa, meu pai era encanador, ajudei ele como encanador, ajudei meu pai fazendo obra com o pedreiro, a história é longa, mas, pensa assim, quando eu fui para a primeira entrevista, às vezes você pega a roupa, coloca ela no sofá, você acorda 30 minutos antes, você faz a barba, homens, as mulheres já penteiam, acordam antes, o cabelo, a roupa, o sapato, tudo arrumado, estudam sobre a empresa, e elas tem aquela melhor versão, aquela melhor atitude, e elas vão para a entrevista, elas conseguem o emprego, porque ela impressiona, ela tem a chegada, ela está preparada, e vá, ela consegue, depois que ela consegue, ela começa aí, os primeiros dias, ela fica refletindo, eu conquistei, imagina você na Herbalife, o primeiro dia, o primeiro treinamento, aí você consegue ser o primeiro cliente, aí você tem o primeiro cliente, trata ele bem, responde, liga a marca, tem aquela mega atitude, depois de um tempo, você percebe, você não precisa estar tão com resultado assim, mas você vai manter o seu cliente, porque ele não te vê todo dia de perto, depois você não entra em todos os treinamentos assim, você já começa a dar uma meio que, sabe aquela marinada, aquela lá, aí você, vai falar com alguém com entusiasmo, antes era de pé andando, falando no áudio, sorrindo, e de repente você já está meio deitado assim, já está assistindo, meio, sabe assim, meio acomodado, aí, aí gente, é interessante, porque aquela pessoa que foi contratada na entrevista, aquela pessoa que entrou na Herbalife, com aquela garra, com aquele entusiasmo, ela já não existe mais, não é os resultados, não é a habilidade, é aquela atitude, aquela atitude nossa, ela já não está igual, e aí os resultados são diferentes, ele fala, estou meio perdido, estou meio confuso, não sei, aí começa a baralhar, mas olha que interessante isso, é só a nossa atitude ajustar, revisar os bons hábitos de trabalho, revisa para aqui, que é verdade, eu preciso dar um up, hello, 2021 chegou, estamos já no dia 24, 25 hoje, 24, 25, e como está os dias, o que eu estou fazendo de novo, o que eu já mudei nesses 21 dias, que hábito novo, como está no negócio, né, então, isso é muito importante, aqui, o amor da minha vida, a Letícia, eu gosto dessa foto, porque a nossa parceria, ela é mais do que, você tem que ter paciência, tem que ter o amor acima de tudo, depois que eu comecei a estudar mais, eu percebi que, quanto mais eu demonstro amor para ler, mais eu vou receber amor, e muitas vezes, a gente escolhe atitudes, não escolhe, faz coisas, querendo cobrar do cônjuge coisas, querendo falar que ele tem que fazer por você, que você tem que estudar, esperar, que ele tem que, ele tem que ver, ele tem que mudar, ela tem que, ele ou ela, e a coisa não vai ornar, a coisa não vai encaixar, porque, na verdade, nós somos indivíduos, né, únicos, nós somos individuais, a responsabilidade do relacionamento da sede, principalmente do trabalho em casal, juntos, eu trazer a responsabilidade 100% para mim, o que eu posso fazer com a minha melhor versão, a minha melhor atitude, e quem sabe eu consigo inspirar ela, quem sabe ela consegue olhar essas atitudes, e realmente falar, nossa, isso é legal, eu queria esse resultado também, eu queria ter essa coisa também, e aí ela, com os bons hábitos de trabalho, ali é fora de série, gente, ela é planejada, os números, ela sabe de todas as coisas que estão acontecendo, eu sou um cara mais, não tão organizado, eu sou um pouco mais agitado, mas ela é aqui, das planilhas, das coisas, e aí, se você pensa um pouco nesse no amor, em buscar os princípios, para manter o seu relacionamento, e buscar, eu busco na Bíblia, e cada um busca naquilo que acredita, mas eu sempre, de novo falo, não mude os princípios, não mude os marcos divisórios, e tudo que eu vejo fora, de desenvolvimento pessoal, de livro, está muito ligado aos princípios, e quando você ajusta os princípios, as coisas parecem que ao nosso redor, elas se ajustam, então, quais decisões que você tomou, nos últimos meses, que você se orgulha, ninguém se arrepende de dar o melhor, se você chegar no final do dia de hoje aqui, extremamente satisfeito, grato, porque você fez o seu melhor, você, vai se sentir feliz, vai se sentir entusiasmado, então, dê o seu máximo, gente, vamos fazer um combinado aqui, vamos dar a máxima da nossa energia, vamos estabelecer o máximo dos parabéns, do grupo seu, do WhatsApp, do seu grupo, da sua equipe, posta a sua venda, se alguém vendeu alguma coisa, se alguém cadastrou alguém, se alguém escreveu alguma coisa lá, manda palma, participa, interage, aplaude, vibra, participa do seu grupo, dá a sua melhor atitude, porque hoje é tudo online, imagina, você vê lá alguém, fez alguma coisa legal, você não faz, aí se alguém do seu grupo, para quem já tem um supervisor, aí você bate uma palminha, aí quando você faz alguma coisa legal, você posta, então você esquece de postar, ou você não interage no grupo, ou você não conecta, sabe, seja o presidente da sua organização, seja a Mark Hills da sua organização, seja a atitude dele, pergunta para si mesmo, o que de novo faria, o que Mark Hills faria, como ele se comportaria aqui, como ele se comportaria nessa atitude, nesse dia, nesse ano, muitas pessoas, eu assisti ontem um treinamento à noite, do Jonathan em espanhol, achei na internet, no YouTube, e Jonathan Rodrigues falava assim, que as pessoas em Porto Rico falavam do terremoto, e ficavam falando do terremoto, terremoto do caos, e depois ficavam falando de Covid, 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 e aí ele só falava assim, eu quero encontrar uma nova pessoa, eu quero contribuir para a vida de uma pessoa, para a saúde de mais uma pessoa, eu quero ver as novas oportunidades, eu estou sempre buscando, sempre há, anote isso meus amigos, sempre há uma oportunidade, sempre há uma oportunidade, sempre tem alguém precisando, do mesmo modo que você se conectou com a missão, se você se conectou com essa oportunidade, com essa mudança, tem mais pessoas aí fora, se conectem com as pessoas lá fora, elas estão precisando, nós somos um país gigantesco, e é um privilégio fazer esse treinamento, Rodrigo, muito obrigado, porque eu visitei as minhas inspirações, eu visitei as coisas que eu fiz, eu fiquei ontem alucinado, gente, eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar, eu falava, cara, olha a minha vida como era, olha aquilo, olha meus pais, eu não conseguia levar minha mãe e meu pai para jantar, eu não tinha dinheiro, se eu tinha que pedir uma pizza, eu tinha que segurar e falar, velho, será que tem vinte e oito ou vinte e nove, velho, tomara que a pizza seja vinte e cinco, cara, e aí eu ficava naquela, se a gente pudesse dividir, sabe, dez reais, aí na hora que passava o cartão, sempre era o coração pulsando, cara, só quem passou por isso, sabe, que situação desesperadora, cara, eu não aguentava isso na minha vida, velho, não aguentava, não aguentava, tá, eu queria mudar isso aí, e aí a nossa cabeça tem que mudar, essa foto do STS, é interessante aqui, tá, é interessante essa foto aqui do STS, porque se a sua mentalidade, se você não tiver aberto aqui, ó, se põe na posição de um líder aprendiz, ontem ele falou isso, não é o Alexandre, esquece se eu falo errado, se eu tô, sei lá, aqui te enchendo o seu, não se preocupa com o mensageiro, fixa na mensagem, às vezes você não vai muito com a minha cara, ou com o líder que tá falando, ou com o outro, não tem problema, mas entenda se a mensagem, entenda se esses resultados fazem sentido, tem coerência no que eu tô dizendo, né, não se apega no jeito que eu falei, na frase, no S que faltou, se conecta com a mensagem, porque quando, nesse 2003 que eu fui no STS, não entendi nada, não me conectei com a mensagem, eu fiquei olhando as coisas, sabe assim, aquela pessoa, o jeito que falou, sair da sala, não, eu precisava dos resultados, precisava da mudança, igual conectar com os treinamentos online, tem pessoas que falam, eu quero, eu preciso, as coisas não estão andando certo, e ela não se conecta com a mensagem, se conecta, porque dois anos depois, imagina, em 2003, tivesse entrado já dois anos antes, quantas coisas não teriam, né, antes, quantas coisas, e eu não tava com a cabeça preparada pra isso, então, aqui é diferente, eu não tô falando pra inspirar, falando pra coisas que a gente tem que refletir, e aí, ó, o homem não é criatura das circunstâncias, as circunstâncias são criaturas do homem, como o que nós fazemos, é o que nós semeamos, né, as nossas atitudes, assim, eu não sou, eu não era uma vítima, ah, sofredora, aquela coisa assim, como uma atitude ruim, péssima, os livros falam como uma atitude, fétida, né, como se você tivesse um monte de estrume sentado, e ali tivesse quentinho, e você se fazendo de vítima, ou se fazendo de refém da situação impotente, achando culpados, então, assim, cara, não ache culpados, arruma, ache, assim, essa energia, o que te move, são seus filhos, o que te move, o que te move, é seu cônjuge, o que te move, ontem ele falando que ele não trabalha mais por reconhecimento, é por dinheiro, é por paixão, é por missão, já chegou a realizar os desejos, os sonhos financeiros, essa é uma parte, e entenda que uma coisa, dinheiro, a gente paga as contas, tem acesso a bons serviços, a gente não paga dinheiro só as coisas com felicidade, queria desmembrar isso, porque às vezes falam de dinheiro, de ganhar dinheiro, as pessoas ficam lá falando, mas você não pensa só nisso, tá muito focado, tá, mas quando você quer ir num remédio, quando você quer ter acesso a um convênio médico, quando você precisa consertar um carro, pagar um imposto, pagar um documento, pagar as contas, você não paga com felicidade, você paga com dinheiro, então é justo que agora nós nos dediquemos, é justo que você entrou num negócio, que sim tem uma missão, tem propósito, tem valor, tem tudo isso, mas se você não, nós estamos aqui para fazer, agregar valor, em troca de serviço, atenção, em troca de produto, sim você vai ser remunerado, ok? Isso é muito importante, aí foi os primeiros reconhecimentos, eu peguei fotos antigas, olha aqui aquele terno, né, olha gente, terno mais largão, sabe aquele terno mais largão, que você emagreceu, ainda está no começo, primeira viagem, 11 meses aí de negócio, primeiro cruzeiro, e gratidão, sempre seja grato, grato, grato por tudo, aí as primeiras fotos, e gratidão aos nossos patrocinadores, o Márcio e a Natália, está aqui essa foto, porque quando eles apresentaram, oportunidade de negócio para nós, nós não imaginávamos, eu vou mostrar aqui as fotos, as fotos gente, do que aconteceu com a gente em 2019, na hora que eu mostrar as fotos aqui, preste muita atenção nisso aqui, eu estava falando das partes de dificuldade, das partes que eu não tinha resultado, não sabia que caminho seguir, pô, agora tem tanta facilidade, tem tanto acesso, tanta informação, mas se você hoje não fizer um novo cliente prêmio, se você hoje não buscar um novo consultor, se você hoje, no dia de hoje, não usar essa oportunidade, é difícil de você conseguir resultados novos, mas a oportunidade, ela existe, e ela foi tocada a nós, através desse casal, Márcio e a Natália, então sou muito grato a eles, muito, muito, muito grato, Márcio e a Natália, nossos patrocinadores, e aqui eu coloquei, vivencie diariamente o poder da gratidão, quando eu falo vivencia, não é você escrever no Instagram, no Facebook, se algo aconteceu, não como planejado, tire, agradeça, quando você, eu lembro, por que que eu busquei tanto desenvolvimento pessoal, só um parênteses aqui, eu já tive depressão, eu não costumo falar isso muito nos treinamentos, mas eu já fiquei numa cama, na casa da minha mãe, dois dias, sem tomar banho, já fiz terapia três anos, isso é uma parte da minha história, muito agitado, não sabia canalizar a minha energia, e eu fiquei ouvindo por repetição, aprendia por repetição, até falava, lê um bom livro, faça atividade física, e beba água, lê um bom livro, eu não bebia água, não dormia, e fui pra casa noturna e bar, continuava agitado, e meu, sabe, não controlava minhas emoções, não buscava entender, educar minhas emoções, não estudava desenvolvimento pessoal, melhoramento, quando eu comecei a ter gratidão pela minha depressão, gratidão por tudo aquilo que eu passei, eu percebi que eu tava me tornando uma pessoa melhor, eu comecei a entender que a sensibilidade que eu tenho hoje com algumas pessoas, a sensibilidade de me conectar com um momento triste, um momento desafiador de uma pessoa, é porque eu passei por muitos momentos difíceis, e quando você tem essa gratidão genuína, você acorda, eu agradeço de eu abrir o olho, eu agradeço de eu ir treinado, de eu beber uma água, de eu entrar no carro, colocar assim, eu agradeço sempre, 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 o tempo todo, e não é uma falácia, eu vivo isso, eu sou um cara extremamente, o olho da onde eu vim, da onde, um cara que dançava xé lá, tinha uma bike sem banco, de repente viajou o mundo, conheceu vários lugares, mudou o resultado físico, tem muitas pessoas hoje que, falam, nossa, você é uma inspiração, cara, você não desiste, não para, não para, que história, e eu queria que as pessoas me cumprimentassem na escola, tinha gente que nem falava comigo na escola, e eu fui grato por isso, porque isso me moveu a buscar resultados diferenciados, então, vivencia a gratidão com tudo, com tudo como sai como planejado, sem planejado, e aqui, quanto tempo eu tenho aqui, que eu estou, já estou bombando no horário aqui, pensa num cara, que está, manda bala, fera, você está mandando bem demais, a gente está animado aqui, continua, de porra. E aí, começou as primeiras qualificações, viagem de grupo, viagens corporativas, e aí, tempo de qualidade, comecei a mudar minha cabeça, comecei a mudar os resultados, eu falava várias vezes para ele, nossa, parece que o dinheiro está começando a gostar da gente, gente, o dinheiro é um papel moeda, dinheiro é papel moeda, nem um gosta, não desgosta, não tem nada a ver, se você melhorar as suas atitudes, melhorar o que você lê, melhora o seu valor para o mercado, escutei isso do André Falo, o quanto você está valendo para o mercado? Eu comecei a ficar desesperado, porque eu falei, cara, eu não estou valendo nada, minha atitude, sem pontualidade, sem planejamento, sem bons hábitos de trabalho, então, o meu valor para o mercado, o mercado costuma pagar muito mal para pessoas assim, pessoas assim não tem, quando eu olhava sem consistência, o mercado, o mercado não reconhece esse tipo de pessoa, não adianta, e aí quando a gente não leva valor para o mercado, fica difícil de receber algo em troca, entende isso? Faz sentido para vocês? Então, o valor, direção, método, começamos a qualificar, começamos a buscar as coisas, sempre com entusiasmo, sempre com energia, mesmo quando a coisa está difícil, ria de si mesmo, gente, se você está com aquela situação, você fala, meu Deus do céu, mas você não morreu, você está vivo, você tem energia, sorria, cara, toda, toda tragédia, velho, bem contada, vira uma piada, toda tragédia, bem contada, vira uma piada, o poder, não negligencia o poder do entusiasmo, e aí já foi Figueira Rubaiá, aí as qualificações para o jantar de gala, para tudo que a gente, agora ela lançava, primeira viagem para os Estados Unidos, lembra daquele menininho de óculos lá, que nunca, que a mãe não tinha nunca viajado de avião, até os 15 anos, gente, sem história nenhuma, primeira viagem para os Estados Unidos, foi incrível, incrível, novas pessoas, se conecte com pessoas que fazem viagens diferentes, com quem você se conecta, faz você ler o que, estudar o que, para onde essa pessoa viaja, que tipo de carro essa pessoa dirige, lembra disso? Isso fez abrir nossa cabeça, e aí eu coloquei essa frase, porque foi isso que eu falei, você não está sem a criatividade, você só não visitou as suas forças de inspiração, te coloca em plena ação, em alguns momentos você realizou coisas, em alguns momentos você fez coisas, que realmente você se orgulha, que você olha para você e fala, cara, naquele dia, naquela qualificação, quando eu entrei, e no primeiro STS, ou quando eu fiz o meu primeiro supervisor, ou meu primeiro resultado pessoal, minha primeira cliente, minha primeira semana, como eu estava com essa energia, minha primeira viagem de incentivo, a primeira promoção que eu conquistei, seja de 500 pontos, de pequeno volume, de incremento, seja de uma qualificação maior, como que era a sua atitude? Visita suas fontes de inspiração, essa, eu falei do exemplo da entrevista, e aí em Paris State, e aí em Nova York, isso foi incrível, gente, já imagina, são só seis anos de negócio, nós viajamos nesses seis anos, mais do que a minha vida inteira, em 2019, só vou mostrar aqui, nas fotos a seguir, aí fomos para a Argentina, já, isso, graças a Herbalife, não tem nada a ver com a Alexandre, com a Letícia, entenda isso, se não ela no banco, e eu na indústria farmacêutica, teríamos feito essas coisas, produtos, e o plano de marketing, os produtos, resultado pessoal, e o plano de marketing, fez a gente realizar os nossos sonhos, São Silvestre, mudança de hábitos, três vezes fizemos a São Silvestre, gente, que experiência, que coisa fantástica, novos ambientes, novas experiências, se abre para as coisas novas, e aí a qualificação de Genschen, vocês têm equipes mundiais, e supervisores aqui na sala, mas, olha, esse PIN, era um PIN sonhado, desejado, e quando você praciona ele, quando você cria isso na sua cabeça, você atrai, que experiência, que sensação de reconhecimento, que sensação de vitória, é incrível, quando você olha isso, aí você começa a entender, que não é só o dinheiro que você ganha, porque, eu lembro que, eu não entendia direito o bônus, se eu tinha que mandar, para onde tem que assinar, o dia, não, 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 mas, de qualificar, de você reunir seu time, de você, como equipe mundial, eu montei uma primeira, um primeiro grupo de foco, Rodrigo, o primeiro grupo de foco, o primeiro grupo de foco, tinha a minha irmã, o meu cunhado, e mais um amigo, era o nosso grupo de foco, então, a minha irmã, não tinha o que fazer, porque estava muito perto, e o meu cunhado também, porque era irmão da Lê, eu acho que ele tinha que dar a carona, e nós tínhamos uma pessoa, gente, e a gente fez o nosso grupo de foco, fez o nosso grupo no WhatsApp, e, cara, que atitude, que loucura, porque, às vezes, a gente quer ter 20, 50 pessoas, ter um grupo aqui, com 100, 200 pessoas, não, cara, você já é guete, você só ainda não qualificou, a sua atitude que vai demonstrar isso, reúne seu time, no dia que você acordar, meio assim, e falar, meu, sei lá, se hoje eu não estou, vou dar uma dica, pega um celular, e manda um áudio no seu grupo, para o seu cliente, se você não tem aí no supervisor, anima o dia dele, se você anima o dia dele, você vai estar emitindo energia boa, sabe assim, faz o dia de alguém melhor, aquela atitude sua de, cara, seu dia seja inacreditável, essa semana vai ser a melhor de todas, e o seu grupo da maratona, ou o seu grupo do desafio, ou no seu espaço, faz uma revolução no seu redor, que você vai ver que é interessante, como as pessoas vão se atrair, vão se conectar, falar, cara, eu quero ficar perto desse cara, ou perto de você, ou perto dela, ela é animada, ela tem boa atitude, parece que ela não tem problemas, não, ela tem problemas, ela tem compromissas, mas a cabeça dela está mudando, e as pessoas vão começar a querer te acompanhar, te seguir, te modelar, te copiar, e isso não é, na hora que você vira a guete, é antes, é antes, é como supervisor, é como você encara agora seus desafios, a vida financeira está ruim, gente, primeiro eu andei muito de ônibus, com seis meses de negócio, meu carro foi apreendido, eu tinha um Celta, meu carro foi apreendido, tem muita história, cara, eu tinha um Celta, e eu estava lá, e eu estava namorando, nessa época com a Leia, a gente estava naquela pompa, e meu carro foi preso, e eu tive que pedir o carro dela emprestado, e eu tinha uma apresentação de negócio, e aí eu fui para o trabalho dela, levar ela de carro, e aí depois que eu cheguei no pátio, e aí o pátio estava fechado, na hora do almoço, e eu na rua, sem dinheiro, meu, numa rua que não tem nada, sabe aquele descampadão, só tem o pátio, eu sentado na guia ali, cara, que situação, eu falava, cara, Deus, só não fala que eu estou enganado, entrando nessa oportunidade, fala que eu estou no caminho certo, fala que é isso, e eu não demonstrava essa fraqueza para ninguém, eu não postei nas redes sociais, a minha tristeza, eu não fiz de lá um diário, vi o difícil, é hoje, nada disso, sempre, fora de controle, e não é interessante, fala aí, você está com alguém do lado na sua casa, olha para ela, fala, fora de controle, fora de controle, cara, que animação é essa, fala isso para alguém, promove o dia mesmo que o seu dia, cara, nesse dia eu estava me sentindo, um nada, eu estava me sentindo um nada, eu estava desesperado, eu falava, cara, o que vai ser da minha vida, será que é isso mesmo, o que eu fiz, se eu guspi alguém, xinguei alguém, falei, cara, eu sou um cara que eu estou querendo mudar a minha vida, eu não estou fazendo nada de errado, me preocupo com detalhe, as pessoas só não se sentirem bem, de querer agradar e tal, e falavam, cara, mas isso era o que era, era processo, era etapa, tinha que me forjar, ia fazer um cara, um cara mais resiliente, um cara com mais calo na mão, um cara mais casca grossa, se a coisa não der certo, um líder, quantos Rodriguinho, um mestre de reservador de problema, por isso que ele vale mais de 100 mil reais, quando eu vejo ele viajando, dormindo, clicando em reunião, e coisas, eu falo, cara, é por isso que eu não ganho 100 mil reais ainda, porque eu não faço tudo isso, às vezes você faz duas, três ligações, e já fala, nossa, estou cansado, e quantos zoos, quantas coisas, que nem é seu, o cara do desafio, às vezes, ah, o meu resultado não foi legal, eu não gostei, foi sorte, o meu link, o meu, cara, que atitude, e o cara está sempre incansável, incrível, fala galera, quem vê, mas o cara não tem um monte de coisa para resolver, um monte de convite, evento, cara, parabéns, admiro muito sua liderança, e se a gente modelar, e chegar a esse nível, é isso que a gente admira, muito obrigado mesmo, mais uma vez, e vocês que estão aqui, que são do grupo FR Team, cara, é isso, às vezes a gente, por estar próximo, o Pedro falou ontem, de amizade, de diferenciar a amizade do negócio, às vezes, porque você está tão mais próximo dele, está tão mais conectado, tem tanto acesso, acaba que esquece, o trabalho, a jornada, acaba de não sugar, não extrair, não prestar atenção, falar, não concordo muito com ele, ah, mas ele, o jeitão dele, ele é muito animado, mas ganhando 100 mil, quem não é animado, né, então, é, é verdade, mas não começou assim, então, aí, olha aqui, aí fomos para a Jamaica, foi inacreditável, e aí essas viradas de chave, e aí resultado, gente, e aí as coisas começam a acontecer, percebe, as pessoas falam, nossa, sabia que ia dar certo, não, não é, não é sabia que ia dar certo, seguimos o plano, e aí as viagens, vale muito a pena, eu queria chegar só em umas fotos aqui, isso aqui foi 2017, 2018, buscando as qualificações, trazendo por energia, buscando sempre, sempre, sempre a referência, Las Vegas, Grand Canyon, gente, é incrível isso, né, é incrível, é incrível, um celta sentado na rua, sem dinheiro, sem nada, e eu vou falar, a Lê foi, ela acreditou muito em mim, ela acreditou muito em mim, muito, 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 porque eu valia muito pouco, eu valia muito pouco, mas não se preocupa, estamos juntos, se você ainda está meio de assustado, vai lá, continua, só continua, só continua, sou muito grato, ela está aqui do meu lado, eu te amo, isso é incrível, o resultado pessoal, fantástico, puxou minha corda, eu estava lá aposentado, sentado, e ela foi lá, secou, trincou, era uma máquina, aí com os líderes, Sid Campo, Pedro, foi inacreditável, aí Disney, a gente foi para a Disney, quatro vezes nesses anos, então, imagina, valeu a pena, valeu a pena tudo isso, vale a pena você trabalhar acima da média, vale a pena você fazer as coisas, e aqui ó, essa foto aqui, agora para fechar, eu queria mostrar só os resultados finais, isso aqui foi em 2000, Rodrigo, mas não é a história toda, nem eu acredito, isso aqui foi só 2019, queria colocar aqui, gente, 2019 foi um ano na nossa vida, um ano ímpar, um ano ímpar, no mesmo ano nós estávamos em Angra dos Reis, no mesmo ano, no comecinho do ano, na virada do ano, tivemos um cruzeiro para Floripa, tivemos na Tailândia, teve extravaganza no Rio de Janeiro, chegamos no Rio de Janeiro, de manhã, lembra para quem está aqui qualificado, a noite estávamos embarcando para a Disney, vida de artista, ponte aérea, o negócio é uma coisa, chegamos no Rio de Janeiro, embarcamos para a Disney, aqui é uma foto da Tailândia, da Disney, tivemos Iberstar, para a do Forte, no mesmo ano, gente, só 2019, só 2019, então, três anos de pega, três anos trabalhando como os malucos, como pessoas, que as pessoas ficam, mas, mas, cara, não, foca, foca no que você vai fazer hoje, foca na construção, que a coisa vai acontecer, nesse mesmo ano, tivemos uma poupare, do Leader Meeting, eu acho que foi aqui, essa daqui, eu não lembro se foi do Leader Meeting, ou foi do Super Meeting, no mesmo ano, tivemos a qualificação para o Laude Prêmio, então, olha que loucura, Laude Prêmio, aí aqui em Campinas, no hotel, sendo VIP de STS, aqui teve o Motoclube em Santos, cara, estava lá, lugar, a busca, né, gente, queria estar perto, queria estar perto, cara, liguei para o Pedro, mandei mensagem, evento do Motoclube, como que eu faço, como que eu faço, que eu quero ir, então, evento de moto, eu não tinha moto, mas eu falei, eu quero ir de carro, e a gente foi de carro, para assistir o evento, e na saída do evento, eles não estavam de moto, porque estava todo mundo lá, ele e a Juliana, falaram, bom, quem vai, você vai voltar para o hotel? Claro, claro, posso ir com você? Eu falo, lugar certo, hora certa, eles dentro do carro com a gente, e isso é incrível, porque são coisas, né, daí você troca, vai criando relação, Cancun, no mesmo ano, Maceió, aqui em Minas Gerais, com a Júnia, isso foi só 2019, gente, aí uma pump party do grupo, uma pump party do Super Meat, aqui a piscina de Singapura, e é isso que eu queria falar para vocês, se a gente, aqui a ideia é ser contributivo, a ideia é olhar para falar, cara, se esse cara aí esquisito, que fala rápido desse jeito, aí, ele qualificou, a loirinha lá junto com eles, meu, eles transformaram o resultado físico, tão felizes para caramba, e olha o que aconteceu no ano passado, eu falei 78 mil pontos, 78 mil pontos de volume pessoal, qualificado, nem fiz as telas, porque foi ontem à noite, não coloquei aqui as coisas, mas escrevi, qualificado para Punta Cana, está aí o nível 3, então, a gente sabe que o ano foi extraordinário, ah, teve as promoções do ano passado, a promoção de, de quatro novos de 500 pontos, qualificamos para o nível 3, os dois novos supervisores, qualificamos também, então, assim, não tem jeito, é o que ele falou, é trabalhar, e eu estou muito animado mesmo, cara, estou muito, pensa num cara, que eu e a Leão, tem gente conversor, e falou, meu, esse é o ano, 2021, nós vamos para a cabeça, se nós trabalhamos até agora, quando você se conecta, com os treinamentos, e aí as coisas estão para acontecer, aqui para fechar isso, não adianta você, não adianta estar apenas disposto, tem que fazer, então, se você não está disposto, às vezes, nem todo dia eu estou animado, hoje, sei lá, eu devo ter dormido duas, três horas, mas eu sabia que eu tinha ido para a academia, porque a academia me dá essa energia, essa garra, porque a academia faz parte das 24 horas novas, entende? O treino para mim, faz parte, ah, não é que eu gosto, não, 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 tem nada a ver se eu gosto, se eu não gosto, sei que me faz bem, é importante, então, com duas horas e meia, na hora que tocou, às seis, eu, uau, e vamos treinar, e vamos para lá, e depois eu tenho treinamento, e a coisa está com essa energia, ousa, sai da zona de conforto, cara, as pessoas, realmente, elas vão falar, se você conquistar os resultados, se você não conquistar, se você tentar agradar todo mundo, não vai dar certo, persista, 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 seja paciente, persistente, que um dia o seu pin de presidente vai chegar ao vice do Alderinho, não esqueça disso, não pare, não olhe para os lados, sempre você vai colher fruto da sua máxima, da sua máxima, você sempre vai colher proporcional a isso, e aqui, para fechar essa frase aqui, porque a gente está sempre se desenvolvendo, cara, essa jornada, ela é infinita, essa busca é constante, ela é para sempre, estou muito, muito grato, muito feliz, espero que tenha tocado o seu coração, que você use alguma dessas frases, algumas coisas aqui, para que você, olhe para você e fale, cara, chegou a hora, chegou a hora, acabou o final de semana de liderança, compra seu convite da extravaganza, eu sei que tem um evento do FSL, que já está aí, já está para o meio do ano, você já planeja, como que estão as suas qualificações, já se ajusta nisso, fala, não, acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, é agora, chegou o meu momento, vamos nos encontrar, nas próximas viagens, nos próximos eventos, fala, cara, esse dia, janeiro de 2021, foi o ano que eu dei aquela virada de chave, e aí está aqui, para ser o que sou hoje, fui vários homens, e se volto a encontrar com os homens que fui, não me envergonho deles, foram etapas do que sou, tudo que sei custou as dores das experiências, eu tenho profundo respeito pelos que procuram, pelos que tateiam, e pelos que erram, e o que é mais importante, estou persuadido, que minha luz se extinguiria, se eu fosse o único a possuí-la, Deus abençoe todos vocês, muito obrigado Rodriguinho, por essa experiência, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela confiança, gratidão por me acolher, acolher a Lê, lógico, a gente aqui no nosso time, com certeza muitas pessoas estão aí, e incrível, é isso, muito obrigado a todos, um ótimo dia, gratidão, que Deus abençoe a vida de vocês, que os sonhos, se materializem, as coisas desse ano, elas se concretizem, que você como melhor pessoa, como melhor pai, melhor filho, melhor líder, melhor consultor independente da Arbalá, gente, eu tenho orgulho, sempre que eu estou possível, eu mando a marca, porque se não fosse esse guarda-chuva, nada teria acontecido, que Deus abençoe vocês, um ótimo dia. Salve, Paulo, as galera, Lê Medeiros, que que é isso, que show de treinamento, providencial, pós-FSL, Lê, não tem nem palavras, galera, vou pedir para todo mundo entrar no bate-papo, e mandar um clap, 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 um parabéns, fora de controle, incrível, Lê, você é fera, você é foda, você é top, você é incrível, próximo presidente do Brasil, vamos encher aqui o bate-papo de parabéns, de uhu, de palminha e tudo mais, porque ele merece, Lê, sensacional, realmente, o treinamento de hoje, com certeza, fez todo mundo aqui repensar, e justamente alinhar a atitude, a pegada, para a gente fazer realmente 2021 o ano de nossas vidas, e fazer o ano da virada, Lê, ontem quando a gente conversou, eu comentei aqui no comecinho, eu fiquei animado só da gente conversar e imaginar o treinamento de hoje, e eu já tinha certeza que ia ser incrível, mas cara, eu preciso te falar, você se supera a cada treinamento, você é um cara acima da média, parabéns, realmente, espetacular, você está pronto, quero ver você com um pin de presidente no peito, que você merece, e com certeza ele vai chegar, galera, e eu quero só para terminar, passar para vocês os eventos online, para todo mundo se programar, a gente tem evento online acontecendo, o STS online, que eu vou agora promover para todos vocês, e todo mundo que está aqui, está convidado para participar, e vai ser nesse final de semana, quero ver todo mundo aqui com convidado, para a gente bombar o fechamento do mês de janeiro, e extravaganza virtual, então, aqui está a agenda de janeiro, hoje à noite tem a academia de sucesso, vou já já mostrar para vocês, quem é que vai ser o VIP, é um cara bacana também, para falar sobre planejamento, e a gente vai ter nesse final de semana, STS online, está todo mundo aqui convidado, a gente vai ter um casal também, fora de controle, um casal também, membro da equipe de milionários, os dois são top, também uma loira, e um cara entusiasmado, mas não é o Alê no caso, aqui é o Nick, Roger e a Bárbara, eles estão realmente, também num momento espetacular, eles serão os VIPs do nosso STS, nesse sábado, galera, às 10 da manhã, é aberto para todo mundo, é convidado, às 10 da manhã, e às 11 horas, é o workshop, para consultores, com o Nick, e com a Bárbara, ok? Então, todo mundo que entrar como convidado, seu, se ele já topar se cadastrar, a gente tem um delayzinho, de alguns minutos, o cara já pode cadastrar, e entrar conosco, no workshop, ok? Então, nesse sábado, a gente tem STS online, dia 30, já, depois eu vou mandar para todo mundo, aqui a flyer, já para você se programar, convidar seus onlines, e também começar já a fazer convite, para seus clientes premium, para pessoas que você quer apresentar, essa grande oportunidade, então, esse casal top, Bárbara e Nick Roger, beleza? E hoje à noite, a gente vai ter comigo, Rodrigo Ribeiro, Monte seu plano de ação, esse treinamento, galera, ele, é, eu montei ele, todo baseado, justamente, no que foi passado no FSL, que são, as seis peças-chave, né? Do quebra-cabeça para a construção do seu PIN de Presidente, e eu vim falando, passo a passo, peça por peça, sobre esse quebra-cabeça, como que a gente monta um plano de ação para cada um deles. Então, hoje à noite, às 20 horas, monte seu plano de ação, beleza? E para o próximo mês, se você quiser printar a tela, a gente está agora intercalando, todas as segundas, uma segunda é a hora saudável, outra segunda é a academia de sucesso, outra hora saudável, outra academia de sucesso. Agora, no próximo mês, no dia 7, é o workshop para supervisores, dia 14, é a apresentação da oportunidade, e dia 21, o Life Evolution. Essa é a agenda virtual Brasil, que é aberta para todo mundo no Brasil, e que tem uma equipe de presidentes, que tem o comitê de eventos online, que eles estão coordenando. O que é importante? Isso aqui eu queria falar nesse treinamento. Se você tem a sua liderança, que já tem eventos, que coloca, por exemplo, toda quarta e quinta, a gente tem HUM, quarta-feira à noite, a gente tem HUM Pink, vai ter nessa quarta-noite, às nove da noite, e na quinta-feira, HUM aberta para todas as mulheres, que os homens podem participar, tá bom? Então, toda quarta e quinta, às nove da noite, temos HUM, vamos ter essa semana também. Ah, para você que está aqui, e não está, a gente tem um grupo no Telegram, que lá tem todos os eventos que vão acontecendo, e as flyers. Se você quiser, pega com a liderança, o link, e entra dentro desse grupo nosso, do Telegram, que lá você tem todas as flyers, inclusive o que eu passei aqui para vocês no dia de hoje, beleza? Então, essa é a agenda virtual do próximo mês, mas, claro, tem mais eventos aqui no meio que a gente vem organizando, e é importante você ter também todos esses eventos mapeados para você se programar. Para a próxima segunda, já vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ter, já se leal, e esse treinamento, por que eu estou só colocando essa tela? Para dizer que é muito importante você, toda hora saudável, você colocar seus clientes premium, isso aí alavanca a venda, ajuda você a melhorar a base do seu negócio. O que é importante você fazer? Criar uma lista de transmissão com todos os seus clientes premium, toda segunda de manhã, você já manda a flyer, convida o cara para participar na segunda-feira à noite, às oito horas, quando faltar dez minutinhos para as oito, você manda, olha, vai começar já já, segue o link, e você manda de novo o link. Então, você tem que convidar, e alguns minutinhos antes, relembrar. Crie lista de transmissão, com trinta, quarenta, cinquenta, oitenta, cem pessoas, você vai convidar ali, em cima da hora. E no final do evento, da hora saudável, você manda para a pessoa da própria instituição, e aí, curtiu? O que você mais gostou? E daí, aquelas pessoas que te responderem, é porque participaram e curtiram, e você consegue alavancar ainda mais seu volume, beleza? E para terminar, queria convidar todo mundo aqui para a extravagância virtual Brasil 2021. Como o Ale falou, líder, ele sai na frente. O Ale falou, eu já entrei, já comprei meu convite na hora. Eu fui exatamente o que eu fiz. A hora que lançou, eu já entrei e comprei. Por quê? Eu tenho que puxar a corda do time. Eu tenho que liderar pelo exemplo. Faça você isso também pelo seu time. Entra agora, e já compre o seu convite da extravagância virtual Brasil 2021. Vai ser de 14 a 16 de maio. Só para vocês já saberem um pouquinho da qualificação, para quem não está sabendo ainda, a gente vai ter, aqui o nosso fundador, nós temos todo um futuro pela frente, nós estamos apenas começando, com certeza, o negócio no Brasil vai ter um novo momento em 2021, a gente vai explodir. Tem sessão de TAB, equipe mundial ativo e supervisor com o mês de mil royalties agora de janeiro a abril é a primeira sessão da extravaganza. A segunda sessão, que é a sessão de liderança, é aberto para todo mundo que qualificou para a sessão de TABs, que é qualquer um desses três que eu te falei para vocês. TAB já é qualificado. Equipe mundial ativo 2021 está qualificado, ou o mês de mil royalties. Todos estão qualificados para a sessão de liderança, que daí inclui supervisores, três meses ativo de janeiro a abril, três meses consecutivos, ou supervisores que façam um mês de cinco mil pontos de janeiro a abril. Já está qualificado para a sessão de liderança na sexta-feira. E no sábado e domingo é a sessão a geral, aberta para todos os supervisores, já está qualificado, ou consultores que fizeram três mil pontos de volume total entre PPV e DLV como consultor num prazo máximo de três meses, que é de janeiro a abril. Então tem que ser ou três meses somar dois mil pontos de janeiro, fevereiro e março, ou fevereiro, março e abril. Dentro dos três meses somou dois mil pontos de volume total entre PPV e DLV, o seu consultor, ele também está qualificado para a sessão geral da extravaganza. A gente vai ter aqui conosco, fazendo esse treinamento na nossa extravaganza Brasil, John Agnob, o nosso CEO, que entrou agora no ano de 2020. E, gente, o cara com certeza está fora de controle, porque desde que ele entrou, bate recorde atrás de recorde. Imagina você entrar de CEO numa empresa e a cada trimestre vai batendo recorde, 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 recorde. O cara é espetáculo e entrou no lugar certo. Na hora certa, principalmente. Então, John Agnob, o nosso CEO, vai falar para a gente, ele é médico, já trabalhou para o governo americano, é um cara espetacular e com certeza vai ser um privilégio ter ele conosco na extravaganza. E fora isso, olha só esse casal. Eles simplesmente, Trey, Amem e Hiram, eles são 100K, 7 diamantes. Um casal que está bombando num momento espetacular de negócio. E eu gostei muito dessa frase deles. nós acreditamos no nosso pessoal, no nosso time, na nossa galera. E é muito gratificante vê-los acreditarem em si próprios e alcançarem os seus objetivos. Com certeza, um cara que é 7 diamantes, 100K, ele com certeza, né, acredita no time, acredita nas pessoas e fez as pessoas acreditarem nelas mesmas. Com certeza, a grande, a grande oportunidade do nosso negócio é a gente fazer as pessoas acreditarem nelas. Primeiro a gente acreditar na gente. É o primeiro passo. Esse é o primeiro, né? E depois, é fazer o time, as pessoas acreditarem nelas mesmas e alcançarem os seus sonhos. Quando você tiver um time de pessoas realizando os sonhos delas, com certeza você já vai estar realizando todos os seus também. Esse é o segredo de sucesso. Ajudar as pessoas a realizarem os seus próprios sonhos. Beleza? E aqui, tá, galera, o QR Code pra você comprar o seu convite da extravaganza. Bate a foto da tela, já pega esse QR Code se você não comprou e já pega o primeiro lote. O valor do convite da extravaganza vai ser R$100, mas esse mês é o primeiro lote, valor especial, R$59. Ou você pode ir por esse link, hrbl.me barra convite EV 2021. Maiúsculo e minúscula faz diferença, tá? Você tem que colocar desse jeitinho que tá aí. Tira a foto da tela. Ah, Rodrigo, mas tem um jeito mais fácil? Tem? Entra no seu maior balaico. Pedidos, eventos, clica em extravaganza, e compra, tá bom? R$59. Ah, parcela em cinco vezes. Cinco vezes de 12, tá bom? De 11, qualquer coisa. Sério, Rodrigo, sério. Se você quiser, pô, muda a bala. Tá lá, tá? R$59. E último convite pra vocês aqui pra gente fechar o nosso Zoom de hoje. Hoje é a última oportunidade pra quem quer entrar no Desafio Arbacult. Última. Ou você entra hoje ou não entra mais. Por quê? Porque, na verdade, a gente agora tá na segunda pesagem. Você pode entrar, só não tem direito mais a furo, mas você pode entrar pode ir conosco até a 12ª semana e ter o melhor resultado de vida, da sua saúde, resultado corporal, que vai, com certeza, impactar muito no teu negócio. O Alê tem a história dos desafios Arbacult, que impactou muito o negócio dele. e é isso que me move de continuar batendo em cima da gente manter esse desafio porque eu sei que ajuda as pessoas a manterem foco, muda o resultado pessoal, muda o resultado corporal e isso muda completamente o negócio. A gente também tem o desafio de cliente que tá embutido, não tem custo nenhum, se você tá no desafio dos cocos, você ganha o desafio de cliente. A gente já tá no meio do segundo desafio de cliente, mas se você entrar hoje no desafio, você pode colocar cliente premium em fevereiro e em março, que já tá incluso, já tá no total, é uma vez só de R$97, você pode entrar nesse grupo do Telegram se quiser, coloca lá no seu navegador bit.ly barra airbacodes, você vai cair dentro de um grupo no Telegram que tem todas as informações do desafio e lá você vai descobrir tudo como funciona, mas aqui estão os prêmios, de quarto ao décimo é o AirPod 2, segundo e terceiro o JBL Boombox, em primeiro lugar o iPhone 12, são quatro categorias, então são quatro iPhones, oito Boombox e vinte e oito Airpods 2, beleza? Então aqui estão todos os prêmios e última coisa, quero entrar, Rodrigo, www.desafioherbacodes.com.br Você tem hoje até meia-noite pra fazer foto, vídeo e mandar lá no site. Qual que é a senha? Pra quem não sabe, a senha que você tem que ter atrás da parede, tanto na foto quanto no vídeo e na balança de bioimpedância, a senha é hashtag focadaço, hashtag focadaço, essa é a senha, se você saiu do FSL focadaço, tá aqui, então entra no Desafio Herbacodes conosco, hoje, já que você tá focadaço, coloca lá a hashtag, hashtag focadaço, coloca atrás, faz as suas fotos de hoje, coloca na balança, faz a sua bioimpedância e bora pra cima, ter o melhor resultado corporal que a gente, da nossa vida, que isso vai fazer a gente ter um 2021 completamente fora de controle, beleza? Galera, muito obrigado por todos serem entrados, vou pedir aqui pra todo mundo me ajudar, dando um salve pro Alê Medeiros, que hoje deu um show aqui, então vou abrir aqui o áudio de todo mundo, ô chefe, ô Dani, se você puder aí, ah, já consegui aqui, galera, tá todo mundo liberado com o áudio pra você abrir e dar um grito, um salve, Alê, você arrebentou, pera, foi sempre que o Alê Medeiros que energia boa, cara, parabéns. Valeu, 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 galera, valeu, Alê, galera, sucesso pra todo mundo, bom fechamento de janeiro, vamos fazer janeiro começar com tudo, 2021 é nosso ano, valeu, galera, parabéns, Alê, brigadão, abraço pra todo mundo, tchau, tchau. Tchau,